A escassez de areia para a construção no fogo e a falta de medidas por parte do governo continua a preocupar o PAICV. O presidente da Comissão Política Regional, Luís Nunes, numa conferência de imprensa, apelou ao governo que toma medidas assertivas para minimizar o sofrimento dos foguetes. Perda de poder de compra, aumento exponencial dos preços dos produtos de primeira necessidade e do custo de vida vem causando uma degradação das condições de vida dos foguenses, defendeu a Comissão Política Regional do PAICV. Em conferência de imprensa, Luís Nunes, presidente da comissão, apelou ao governo que tome medidas para minimizar o sofrimento das gentes da Ila do Fogo. Não fosse as intervenções das câmaras municipais e o apoio dos imigrantes às suas famílias, a situação dos foguenses seria muito pior. Ao invés de adotar políticas públicas capazes, eficazes, de criação de empregos e geração de rendimentos para as famílias cabo-verdianas, assistimos a uma propaganda do governo com o plano da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza Extrema que mais não é do que o plano para a atribuição dos molos. Mas os cabo-verdianos não querem esmolas. Assim, Nunes introduziu mais uma vez o tema falta de inertes, mais precisamente, areia para construção civil. Facto que diz ser gritante e com o qual a ilha se debate há vários anos. Tal situação congestiona a dinâmica comercial da ilha, pois à sua volta giram outros setores que geram vários empregos. Acrescenta ainda que várias obras privadas e públicas estão paradas e ou atrasadas por falta de areia. O governo de Ulisses Corrêa e Silva prometera uma solução para resolver este problema, tendo destacado um barco para a dragagem de areia nas imediações das praias de Fonte Bila e Nossa Senhora da Encarnação. Mas esta solução, rapidamente, revelou-se um fracasso total, pois, para além de ter disponibilizado, durante pouco tempo, quantidades insuficientes para as necessidades do mercado, por outro, há mais de um ano que o barco deixou de fazer a dragagem por impedimento do próprio governo, exarpou para a Ilha do Sal e não mais voltou à Ilha do Fogo. O Sr. Ministro do Mar, a quadro da inauguração do armazém da Enapor em São Felipe, prometera em um mês a resolução do problema, através da aquisição de um sistema de drenagem. Até ao presente, nem fumo, nem fumaça da dita solução. Imigrantes impedidos de realizar as suas obras, licenças canceladas por falta de inertes, diz Nunes. Tudo isto leva o PICV a concluir... Estamos nesta situação porque não há vontade política para a resolução deste problema. Porque se houver vontade política, fazia-se um estudo e chegaria a uma conclusão, onde qual seria a solução, onde é o melhor local para autorizar a apanha de areia. O PICV diz que apoia intransigentemente a defesa do ambiente, mas também defende que a prioridade são as pessoas e o seu sustento. Lembrou que a última autorização para a apanha de areia nas praias por parte do governo data de 2020. www.picv.org.br